Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar dessa medicação incrível que chama Espiriva. O Espiriva é o brometo de teotrópio de 2,5 miligrama. É uma medicação já há muito tempo estudada e usada que serve para tratamento de asma e tratamento de DPOC. Então é uma famosa bombinha que serve para tratamento de asma e de DPOC. O que é o DPOC, doutor? É a tal da bronquite do cigarro, bronquite da fumaça, que pode ser causada por fornos, por fogões, o pessoal que torrou café há muito tempo. E também pode ser a tal da bronquite alérgica, que é a asma, que é a asma que é herdada. Ela é uma doença alérgica, genética, que toda a família tem. Então asma, bronquite, bronquite alérgica, bronquite asmática, isso é tudo mais ou menos uma coisa só que esse remédio aqui pode ser usado como adjuvante. Então aquela pessoa que já usa uma medicação e ainda não tem um controle perfeito, o médico acrescenta esse daqui. Como é que usa, doutor? A gente abre a arma aqui. O ideal é que você gire com a tampa fechada, coloca na boca e chupa bem forte. Eu vou fazer bem de pertinho para vocês. Primeiro que ele vem desmontado, vem o bujãozinho, o tamborzinho, a parte que encaixa e onde ele é encaixado. Só tem jeito de encaixar o botijão aqui. Então a gente aperta, estralou, encaixou. Só tem jeito de encaixar de um jeito certo. Então quando encaixa, estralou de novo aqui. Aí a gente, quando se você tem que tomar esse cuidado, na hora de girar, girar com a tampa fechada. Se você girar com a tampa aberta, pode escapar esse pozinho aqui, que é o tratamento. Tá bom? Então isso aqui é um tester, né? Nós vamos mostrar para vocês. Então a gente gira, coloca na boca e puxa. Segura no peito por 10 segundos, deixa agir, depois solta pelo nariz. Tá bom? Esse é o jeito certo de usar. Então girou com a tampa fechada e coloca na boca e usa. Só na primeira vez que usa, tem que girar duas vezes para chegar na dose. Essa é uma informação importante. Já conhecia o Spiriva? Já conhecia o Spioto, que é a outra medicação que também usa do mesmo jeito? Um abraço. Fiquem com Deus.